Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o padão aí galera, estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch, mais uma fasezinha de Super Mario Maker, vamos jogar essa aqui ó, não sei o nome, parte 2, parte 2, feita no Japão, feita pelo japonês, Kiyoshi, Standard, Short and Sweet, 13 mil pessoas jogaram e 3 mil deram like, recorde de 34 segundos, vamos jogar Vamos ver qual é, o nome é isso aí ó, parte 2 tá, se alguém souber japonês, diz aí o que significa e tamo junto aí, vamos ver Eu acho que ele manda mesmo eu pegar, eu manda eu pegar a estrela e partir, eu acho que é isso mesmo UOOOOOOúsica Que isso cara Caraca é um choque de emoções esta fase Eu virei um ninja? Tem um ninja e eu sou quem? Meu Deus, é um choque de explosões, milhares de vidas e tem tudo na tela e vai bugar o... Uou, passei! Gostei dessa fase, hein? Rapidíssimo! Caraca! Muito boa a fase, vamos jogar de novo ver se eu bato o recorde. É 34 recorde, vamos jogar de novo. Ah, eu já dei o like. Mais uma vezinha só pra gente ver se quebra o recorde. Pera aí, vamos lá que agora eu já entendi como é que funciona, vamos lá. Só vai! Só vai! Só vai, só vai, 34 segundos é o recorde do cara. Alguém deixou o recorde 34 segundos ali, vai, só vai. Uou, meu Deus. Caraca, é muito insana essa fase, cara. É muito insana, 34 segundos é o recorde. Irmão, a tela chega a tremer, chega a travar o videogame e vai, só vai. Yeah! On fire, meu irmão! Será que eu fiz menos? 34 segundos, será que eu bati o recorde? Uh, que fase insana! Tem que piscar, cara, dá pra piscar. Caraca, cara, foi 36? Mais uma vez, mais uma vez, vamos tentar de novo. Mais uma vez, só pra gente tentar, vai! Vai! Cara, o que eu fiz pra demorar tanto? Eu não fiz nada. Ah, pode ser a hora de entrar no cano, né? Pode ser que eu esteja demorando um pouco. Cara, agora eu entrei muito rápido, hein. Vai! Não dá pra piscar, cara. É porque, olha só, cara, chega a travar o jogo, cara. Ah, perdi o tempo ali, eu pulei errado. Eu dei mole. Só sei que eu perdi. Caraca, não, eu acho que eu vou conseguir ser mais rápido agora. Ah, não! Demorei aqui no final, cara, pô! Não, mais uma vez, mais uma vez, vamos tentar bater o recorde. Pera aí, que eu consegui. Quantos eu fiz? 37? Não, demorei muito. Eu quero chegar a 33. Será que eu consigo 33? Vamos tentar. Só vai. Vai, só vai, vai. Mas é útil, é útil. Eu prometo que é útil. Vai, vai, vai. Cacido, é muita coisa acontecendo na tela. Ah, já perdi. Que droga, já gastei muito tempo aqui, já foi. Ah, mas eu vou te falar, nossa, é vicente. Deixa eu ficar aqui o dia inteiro jogando essa fase aqui. É muito irada. Maluco, eu queria tentar bater o recorde do cara. Bom, depois eu vou tentar bater o recorde. Vou fazer o seguinte, é a última vez que eu vou jogar aqui. Olha, galera, já vou deixar aqui o seguinte. Se você gostou dessa fase, gostou desse jogo aqui. Se inscreva aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Me segue no Facebook, importante, e no Twitter também. E é isso aí, galera. Agradeço a sua audiência. Compartilhe com os amigos no WhatsApp. E é o seguinte, se você me seguir no Twitter, se eu bater esse recorde aqui, eu vou postar logo no Twitter que eu bati o recorde dessa fase. E é isso aí, galera. Agradeço a sua audiência. Amém. Fui.